Olá, sou Todd Chapman. Na minha última semana como embaixador dos Estados Unidos, gostaria de me despedir de todos vocês e agradecer a todos os brasileiros por sua amizade e maneira calarosa com que receberam a mim e a minha esposa Janeta. A sua gentileza, a atenção e o carinho sempre ficarão nos nossos corações. Meus laços com o Brasil são muito pessoais. Me mudei para cá em 1974, quando criança, e ao todo faz 12 anos que vive aqui no Brasil. Foram cinco períodos distintos da minha vida neste país maravilhoso. Futebol e álbuns de figurinhas, samba e sertanejo, picanha e pão de queijo fazem parte da minha história brasileira. Como muitos sabem, meu primeiro filho, Joshua, nasceu em São Paulo, portanto tem um brasileiro na minha família. Não é segredo que tenho profundo amor e respeito por este país verde e amarelo e seu povo cheio de esperança. Foi uma decisão difícil de me aposentar de uma carreira diplomática de mais de 30 anos. Servi com muito orgulho o meu país, os Estados Unidos da América. Mas minha esposa Janeta e eu decidimos que agora é o momento oportuno de ficar juntos dos nossos filhos em Denver, no Colorado, e de começarmos uma nova página no setor privado. As lamentáveis consequências da pandemia da Covid-19 impactaram nossas vidas de maneira singular neste ano e meio. Minhas condolências a todos que perderam pessoas amadas e sofreram e sofrem durante esta crise. Os Estados Unidos priorizaram, durante este período, as ações necessárias para ajudar o Brasil com a construção de hospitais de campanha, doação de mil respiradores, doações de medicamentos de intubação e doação de vacinas, bem como troca de informação técnica, importante para nossos países. Tive muito orgulho de estar em Campinas recentemente, junto com o ministro Quiroga, para receber as 3 milhões de doses de vacinas doadas pelo governo dos Estados Unidos ao povo brasileiro. As empresas americanas estão trabalhando duro para cumprir com os contratos firmados para entregar mais de 238 milhões de doses ao Brasil. Avançamos em muitas áreas da nossa relação bilateral para o bem dos nossos povos. Firmamos novos acordos para melhorar nossa cooperação econômica e combater a corrupção. Expandimos a cooperação no espaço, com a entrada do Brasil nos Acordos de Ártemis, onde esperamos ver a bandeira brasileira na Lua. E fizemos uma parceria para preservar a biodiversidade e promover o desenvolvimento sustentável. Avançando assim em dois pilares fundamentais da relação. Prosperidade econômica e respeito mútuo a valores democráticos. E muito, muito mais. Agradeço de forma especial ao presidente Jair Bolsonaro, seus ministros e todas as autoridades brasileiras federais, estaduais e municipais pelas oportunidades de nós aproximarmos e trabalharmos para realizar ações concretas para o benefício de nossos povos. Sempre vou acreditar e trabalhar em prol da importância da aliança estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Minha história com o Brasil não está chegando ao fim. Sempre será uma alegria voltar a esta terra para visitar amigos e continuar como amigo da nação verde e amarela. Mesmo deixando o Brasil como embaixador, o Brasil nunca deixará o meu coração. Que Deus abençoe todos vocês, o Brasil e os Estados Unidos da América. A gente se vê!